Música Antes mesmo de ter um nome Reabrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequenininhas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no peito meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer Do viver, do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer Pois Ele que me fez nascer Pois Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele em mim fez nascer Eu sou milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele em mim fez nascer